Fala meu povo, Superfast na área, conhecendo mais um vídeo, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem, também estou bem, sou o Igor e hoje, rapaziada, vlogzinho aqui na garagem do Superfast Aí, hoje temos aqui, ó, ferramentas, chegaram, upgrades pro Civicão Velho, é o seguinte, a intenção desse vídeo era a gente trocar todos os emblemas E mostrar pra vocês o novo aerofólio, as presilhas que chegaram Só que os emblemas eu acabei falhando com vocês, por quê? Porque acabou que eu fui lá comprar os emblemas e o rapaz já colou pra mim tudo Por quê? Ele usou a cola específica de emblema que só ele tinha lá Aí ele tirou pra mim os emblemas velhos e tal, e eu não consegui filmar isso aí Vocês até me desculpem, mas, ó, emblema Civic no lugar Iblema Honda no lugar Tiramos aquela plaquetinha vermelha, né Agora Os emblemas aqui também Original Agora ficou com cara de Civic Si à frente, hein Tudo originalzinho, ó Aí Melhorou demais, né, galera? Ficou bem mais clean Olha só Nossa, esse carro tá bonito, velho, velho O brilho que esse carro tá Agora Eu vou pôr a câmera aqui na cabeça Pra gente abrir aqui Essa Primeira coisa, vamos já abrir Essa É porque isso aqui, velho Isso aqui eu tenho certeza Que Isso aqui vai É uma das coisas que meu carro mais tá precisando É característica de Honda, né, galera? Quem tem Honda e sabe do que eu tô falando Geralmente Fica faltando Essas Essas presilhas em Honda Ó Comprei aqui um conjuntinho De 20 presilhas Pra que Que são essas presilhas? Pra Colocar Em tudo Que tá faltando Do carro Tá, galera? Em tudo Tudo, 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 tudo Principalmente Vocês lembram que o Acabamento aqui do porta-mala Tava Simplesmente Ridículo Então Aqui, ó Até abri aqui Nossa, eu não tô aguentando olhar pra essa tampa furada Tá parecendo que o carro tá acabado Aqui, ó Aqui Já vamos pegar aqui, ó Ó Aqui Ai, que vídeo prazeroso esse, hein Ué Ih Parece que não Parece que não vai caber não, hein Ai, velho Mas eu tenho que trocar essas Eu tenho que trocar essas LEDs aqui Antes, galera Porque ele tá com LED aqui na placa Ok, eu vou pôr lâmpada original Deixa eu aproveitar Eu já troco E já fica montado isso aqui Aqui, ó Vou trocar esses LEDs, tá vendo? Vou pôr original Galera, Civic SI é um carro clássico, né? Não é um carro aí pra ter essas firulas aí Que em 2007 nem existia isso Então eu vou colocar iluminação 100% original no carro Pera aí Aí, galera Eu tenho quatro lâmpadas dessa aqui da placa Mas eu não sei se alguma delas funciona Então o que eu vou fazer? Vou ter que testar, né? Aqui, ó Vamos testar Aí, ó Já vi que essa não tá funcionando Essas lâmpadas aqui, elas não tem lado igual LED Ó Não tá funcionando Ah, se não tiver nenhum que funcione Eu vou ter que deixar Ah, ó Uma eu já vi que funciona Beleza Deixa eu ver aqui se essa funciona Ah, funciona também Então, beleza Então Mais um upgrade aí Realizado Aí, ó E Ih, tá dando mal contato Pronto Tava mal encaixado Beleza Show Pronto Agora temos Iluminação da placa Original, né? Aqui, ó Essa aqui é a daqui Beleza Agora Este carinha aqui Fica Aqui Aí Beleza Nossa, velho Ela entra com muita pressão Depois Ai, velho Agora que eu lembrei Pra colocar o aerofólio Vai ter que tirar esse forro Nossa Vai dar um trampo Pra tirar isso aqui, hein? Galera Galera Sinceramente Eu não gostei muito Da qualidade dessas Dessas Prisilinhas, ó É, mas se bem que Até as da Honda também Não Quebram muito, né? Então não tem Muito que fazem Eu acho que eles deviam Aí, ó A diferença Acho que eles deviam Sei lá, velho Preparar alguma coisa Mas Aqui, ó Tá faltando uma aqui também, ó Essa lateral aqui Ó Aqui, ó Aí Encaixou Beleza Não encaixou Ah Tá de lado, velho Tinha que jogar esse Aqui, ó Tinha que fazer com esse negócio aqui, ó Sai, não Sai, não Sai, não Sai, não Sai, não Sai, não Ah Foi Pronto Presinho Beleza Beleza, beleza, beleza Agora Iluminação original Eu tenho que trocar As iluminações aqui de dentro Que tá full LED Ah Aqui, ó Ai, velho Eu não sei se vai Eu precisava de duas lampinhas dessa Pra colocar ali Que tá sem Aqui tá sem, ó Nas luzes de posição Só que Eu acho que eu não tenho mais duas Que funciona Aí o motor limpinho, galera Que da hora Cadê? Aqui, ó Ele colocou LED Mas queimou Tá vendo? Ó Queimou Deixa eu ver aqui Se tem Se alguma dessas Funciona Essa não Essa não Deixa eu ver se essa aqui vai funcionar Não É Eu vou ter que comprar duas Lampinhas dessas Pra cá Pro farol Que não tá funcionando Cadê? Deixa essa Ah, eu vou deixar pelo menos a lampinha original, né? Porque essa Essa LED é feia demais Essa torre É pingo, na verdade, né? Torre Não Aqui Aí Beleza Fechou Bom Aqui tá faltando alguma presilha Deixa eu ver Não sei se isso aqui é presilha É presilha Tá faltando uma aqui Só que eu acho que essa é pequena Ali eu acho que é da maior Aqui, ó É É Não vai resolver, não Deixa eu ver Aqui eu vou ter que comprar da grande Cadê a chave de fenda? Aqui, ó Aqui eu vou ter que comprar da grande Ai Não, quase que aquela Aquela É desse tamanho aqui que eu tenho que comprar Agora Deixa eu ver mais aqui Vou Deixa eu procurar aqui se tem algum lugar mais que precisa Eu Mostro pra vocês Pera aí Galera Essa parte aqui dianteira do para-choque Tá tudo preso com enforca-gato, ó Olha aqui Tá vendo? Tá tudo preso Só que Esse parabarro aqui Provavelmente eu vou ter que trocar ele, ó Porque ele quebrou Esse parabarro Aqui assim, ó Tá vendo o buraco? Então provavelmente eu vou ter que trocar ele Aí Na hora que for trocar Vai ter que desmontar E é muito ruim trabalhar aqui, velho Porque o carro é baixo Então não dá nem pra enfiar lá embaixo Aí o que eu vou fazer? Na hora que for trocar esse parabarro Eu Obviamente vai subir o carro na rampa Aí eu troco Tiro essas presilhas tudo E coloco aí Original Beleza? Bom Agora eles vão Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora O aerofólio Deixa eu só apagar esse farol ali Pra não acabar aqui Se eu bateria Tô Aqui, ó Ah, é o cheirinho do carro, velho Ah, galera Tô gostando demais desse carro Meu Deus do céu Ó Aqui, ó Bom Isso aqui eu vou pôr no bolso Aqui já tá liberado Pode fechar Nossa Essa tampa caindo aqui Tava me incomodando demais Bom Comprei o lugar No mesmo Comprei o aerofólio No mesmo lugar Que eu comprei O do outro Civic Então É É um aerofólio Que tem uma qualidade Bem parecida Com o original Não é um dos mais baratos, né É um dos mais caros até Mas Olha o que eu falo, velho Eu não tô importando Quanto vai custar Eu quero que o carro fique bom Então aqui, ó Olha a diferença desse aerofólio Tá vendo? Ó Aí, ó Nós vamos vir aqui, ó Passar A fiação aqui dentro Olha só Passar a fiação aqui dentro Beleza Parafusar ele de dentro Pra fora Aqui, ó O bom é que ele tem um gabarito Aqui certinho Aqui, ó É aqui E aqui, ó Aí, ó Essa é a posição dele Tá vendo? Aí Tampou Todas as imperfeições Olha aí Nossa Que diferença, né, galera Desse Pra aquele outro aerofólio Que a gente comprou, né Que diferença Olha isso aí Já tá agendado lá, galera Terça-feira Pra pintar esse aerofólio Consegui uma parceria Com uma empresa Top De funilaria e pintura Parceria do canal Vou indicar pra vocês Os caras Assim, eu já acompanhava os caras No Instagram Aí eu mandei uma mensagem E tal Os caras falaram Não, bora Pode trazer Não acreditei Eu falei Nossa, não acredito Aí, então Eles vão fazer esse trampo Pra gente E tal É, galera Sobre os furos Os únicos furos Olha lá Esse aqui ficou parecendo Uma pontinha E esse aqui Que são os furos Que não são original Aí, o que que eu vou fazer? Obviamente Eu não vou pintar a tampa Por causa desses dois furinhos, né Porque, olha lá O resto, ó Tudo sumiu Tá vendo? O aerofólio Ele é bem comprido Então, tudo sumiu E não vamos ter problema O que que eu vou fazer? Antes de colar o aerofólio Eu vou usar Tipo uma Uma plotagem black piano Em cima dos furinhos E assim como O ex-dono fez Porque, assim Passa batido Como o aerofólio Vai tampar Aqui, ó Você só olha Se você abaixar aqui embaixo É só assim que você vê Não tem problema Ninguém nem vai nem perceber Tá? Porque eu vou preferir fazer E vocês vão falar Ai, mas você tá fazendo gambiarra no carro E tal Não é gambiarra, galera Olha Eu prefiro Ter um carro Com a tampa original E Um Dois Pedacinhos de adesivo Tampando dois furinhos Do que repintar Uma tampa inteira Por causa De dois furinhos Que nem vão aparecer Vão ficar escondidos Debaixo do aerofólio Eu prefiro, galera Aí é a opinião de cada um Respeito a opinião de vocês Mas Eu acho que Eu se eu tivesse comprando um carro Eu ia preferir que o carro Tivesse a pintura Da tampa original Do que Um carro que foi a tampa Repintada Né? Então assim Porque por mais que o serviço Seja bom Fazer uma pintura De Que a Que a Honda faz É muito difícil, né galera? É fazer o mesmo padrão Então assim É Eu vou preferir fazer dessa forma E velho Não vai dar pra ver Não vai dar pra ver, tá? Porque Eu já fiz o teste Não dá pra ver não Fica Fica Perfeito Principalmente Aqui Tá dando pra ver Porque tá claro Porque o aerofólio é branco Né? E tá refletindo Mas quando o aerofólio for preto Vai ficar tudo escuro aqui embaixo Então Não vai dar Pra ver Olha lá Sumiu as imperfeições todas A tampa Olha aí Então A tampa O outro aerofólio O aerofólio original Marcou aqui Certinho Tá vendo? Aqui a linha Por mais que Tenha polido Aqui ó Não saiu Isso aqui é a linha Do outro aerofólio Então nós vamos Usar de gabarito Pra não ter erro Né? Vamos deixar aí Aqui ó 100% Em cima Do aero original Aqui ó Ele é essa posição E aqui Um pouquinho mais pra cima Pronto É E tem os furos também Né? Os furos vão indicar Aí O que que tem que ser feito Essa é a posição Que ele fica Tá vendo? Alinhado Com a tampa Né? Essa é a posição dele Nossa Eu tô louco Pra colocar esse aero Olha só O visual Que não vai dar Nessa traseira Esse aero Véi Fora que o carro Tá sem Luz de freio Sem a terceira luz de freio Né? Porque o Civic SI Não tem luz de freio Aqui ó A luz de freio É no aero Então Ele tá só com essas duas Aí Agora na hora que a gente Instalar o aero Vai voltar a ter luz Aqui de LED Tudo bonitinho Então velho É isso aí Rapaziada É isso tá? É Espero aí que Vocês tenham curtido E hoje foi um Conteúdo mais estilo vlog Mesmo Mas nada tão relevante Não eu sei Mas Aquelas coisas né Véi É Vocês pediram pra tudo Que eu for mexer no Civic Eu filmar Então eu tô filmando Chegou o aerofólio novo Tô filmando A gente já Colocou Nossa Olha esse visual que deu Olha essa cena Véi Nossa Véi Que charme Agora que eu vi Nossa É outra vida galera Esse aerofólio original É outra vida Agora sim é um SI Nossa senhora Semana que vem Esse aerofólio vai estar no lugar Funcionando Bonitinho Aí Nós vamos partir pra mecânica Suspensão Ver o que tem que mexer Vou pintar a roda Nossa velho Todo vídeo os caras comentam né Pra pintar essa roda Eu sei velho Eu sei Semana que vem também Eu vou ter que ver galera Por que? Todas as empresas Que eu tô procurando Pra pintar a roda Não tem roda Pra emprestar a Honda Né Ou seja O carro vai ter que ficar lá Pelo menos uns 3 dias E é muito difícil Eu deixar um carro parado 3 dias Porque velho É conteúdo né galera A gente Eu faço vídeo Eu faço pelo menos 3 vídeos nesse carro Todo dia Então assim Esse já Essa semana Já foi difícil Eu parar o carro 2 dias Pra fazer a higienização E o polimento Então assim Agora Ficar mais 3 dias Sem o carro É difícil velho Então assim Eu tô procurando Uma empresa Que faça o trampo Se não tiver rodas Pra me emprestar Pelo menos Tipo assim Ah eu deixo o carro Lá de manhã E eu pego o carro No outro dia de manhã Entendeu Tipo assim Fica um dia só Porque as empresas Tá tudo pedindo 3 dias Então tá difícil Tá difícil Então Assim que eu arrumar Essa empresa Que consiga fazer Pra mim em tempo record Eu vou deixar lá Pra pintar Cor da roda Galera Tá difícil né velho Muita gente Tá falando pra pintar De cinza Tipo esse cinza Aqui do Corolla Tá vendo Muita gente Tá falando pra pintar Desse tom aqui Eu sinceramente Eu queria pintar Da cor original Que vem na Honda Eu acho Carro preto Com roda prata Maravilhoso Porque ela não é Um prata prata Ela não é Aquele prata Prata body Ela não é Aquele prata Liso não Ela é um prata Mais acinzentado Aqui ó É bem parecido Com esse prata aqui ó Tá vendo Aqui ó Isso aqui É um prata Bem parecido Com o prata da roda Ele não é Aquele prata inox Não Quer ver Igual por exemplo Aqui ó Ele não é um prata Igual do Corolla Tá vendo Ele não é esse prata Ele é um prata Mais escurinho Sabe Então assim Eu acho que vai ficar Bom o original Vamos ver Vamos ver Vou pintar da cor original Se ficar um negócio Se ficar um negócio Meio zoado Zoado não vai ficar Porque a gente já sabe Que fica bonito Mas se depois Projeto Tem muita coisa Tem muita coisa pra fazer Tem muitos conteúdos Pra fazer Que esse carro Ainda Teste e tal Tenho certeza Que vocês vão gostar Então Inscreva-se no canal Porque tem dois vídeos por dia Vídeo novo todos os dias E eu aguardo vocês aqui Pro próximo vídeo Fechou? Até daqui a pouco Até o próximo vídeo Valeu É nóis